Vitorioso, bicampeão estadual, técnico genio. Aí o lançamento pro ataque buscando o Nando, matou no peito, desceu do Elifelton. Ajeita outra vez pro Nando do lado esquerdo, a chegada é boa do ABC. Vai levantar na área, tava ligado o Ellison, fica com a bola. Primeira chegada da equipe do ABC, o ABC que tem treinado muito essa jogada de ataque. Um na Série A, muito rodado, faz um trabalho bom na equipe do ABC. Vai chegando o Vila, Maguinho faz o cruzamento na área, a bola cruzada! E a chegando do Alípio pelo lado esquerdo, ela vai sobrar com o Jonathan Bocão. Aí tirou o ABC do sufoco. De cada lado, e uma jogada individual pode resolver isso. E aí vem o GG, vai riscar de longe, perna esquerda, a bola bateu, sobrou. Vem o Nando, gira pra bater pro gol! A bola ganha muita altura. Primeira chegada boa do ABC, o Nando conversa, você vê ele dando uma bronca no Dalberto. Girou e bateu pro gol o Nando, artilheiro do ABC, no campeonato estadual. Você vê como ele gira, tinha dois marcadores. Girou bonito, mas não teve muita pontaria pra bater. Acaba caindo no Felipe Guedes, abre com o Bocão. Lá vem o ABC, tem campo aberto, vai bater direto! O Nando no meio do caminho! Quase, quase chega o Nando. Ele acaba se chocando com o goleiro Edson. Olha só o lance. A batida pro gol, o Nando chegou. E por muito pouco não surpreende o goleiro da equipe do Vila Nova, Ricardo. É uma falha ali da defesa. A condição do Nando era legal. Gira, vai abrir na ponta direita com o Jonathan Bocão. Tem a marcação do Alípio. Bocão, passou bonito, vem o Bocão. Cruzamento na área. Tem o Nando, Arivelto, ajeitou de cabeça! Não é muito a do Arivelto esse lance de cabeça. Tentou ajeitar pros companheiros. Vejam só como o Bocão chegou bem. Ele fez o cruzamento, Arivelto tentou ali um cabeceio. E a bola passou por cima do gol do Edson. Outra vez buscava o Nando, tinha o GG na área também. Jardel, foi pra briga. Alain Mineiro ficou com ela, vai embora o Vila. Tenta a resposta com o Alisson. Alisson, lançamento, tem condição legal o Alisson. Só o Cleiton na frente. Balança o Alisson, foi pra cima, fez a finta, cruzamento, tocou, voltando. Olha o gol! Pra fora, Alípio teve a grande chance do Vila até agora. Aí o lamento do jogador Alípio. Como o Alisson vai pra cima, consegue, faz o cruzamento. Olha o Alípio. O gol estava aberto porque o Edson já estava no chão, Ricardo Gonzalez. E aí, é por lances como esse que a gente percebe que o Alisson é um jogador diferente. Trabalha no Jajá. Olha, a chegada é boa do Alípio. Cara a cara com o Edson, fez a finta, foi pro chão. O juiz marca a falta. Uma falta fora da área. Cartão amarelo para o goleiro Edson. Aí a reclamação dos jogadores do Vila Nova. O Jajá reclama, o Alain Mineiro. O Alisson também tá por lá, cercado pelos jogadores do Vila. Porque se passasse pelo Edson, olha só mais uma vez como o Alípio tava no lance, como ele fez a finta. E olha só, a interpretação do Arthur, que ele não estaria talvez na direção do gol, Ricardo Gonzalez. Essa é a interpretação dele, porque o camisa número 11, o Alípio, ele corta pro lado, a bola sai da direção do gol. É uma interpretação que facilita a vida do Devali Lira, do Rosário. Porque, na verdade, até pela entrada, o Edson entrou de carrinho, que é uma jogada muito perigosa. Na minha visão, ele mereceria o cartão vermelho. Porque era uma jogada clara de gol. O goleiro era o último homem da sua defesa. Enfim, o árbitro preferiu contemporizar. E, com isso, prejudica o time do Vila Nova. E esse lance deixa clara, deixa exposta uma falha ali de posicionamento da defesa do ABC, que o Geninho precisa corrigir. Três jogadores. Jajá, Alain e o Alisson mais atrás. Vai autorizar o árbitro. Todos os jogadores do ABC, neste momento, dentro da grande área do Edson. Autorizado. Vem o Alain pra cobrança, bateu pro gol, defendeu o goleiro Edson! E seria um desfocos daquele, porque vive uma grande fase o Edson. Olha só como ele foi pegar essa bola. Uma bela defesa, escanteio pra equipe do Vila. Excelente defesa do Edson, porque a bola do Alain Mineiro saiu um foguete. Nem escanteio a equipe do ABC. Outra vez, vai pintar o gol, bate, rebate, olha o gol! Gol! Do ABC, Nando! Ele brigou o primeiro tempo inteiro e recebeu um presente dentro da pequena área do Vila. Repetição do lance, o GG no cruzamento, escanteio. A bola voltou nos pés do Nando, que só mandou pro fundo do gol. Aos 40 minutos do primeiro tempo, olha o Nando como recebe, sozinho pra mandar pro fundo do gol. Aproveitou um rebote que veio do lance do Osvaldo. E presta homenagem, o Nando, agradecendo e marca o seu primeiro gol na Série B do Campeonato Brasileiro, Ricardo Gonzalez. É, essa é a função do Nando, isso é o que ele sabe fazer muito bem. Matheus Anderson tentou tocar no Alisson. A bola cabra sobrando pro Alain Mineiro. Abre com o Alip, do lado esquerdo, vai pra cima do marcador. Girou, voltou o Alain. Vem pra batida o Alisson! E o juiz dá tiro de meta, fica na reclamação. O Alisson, diz que houve um desvio. E você solicitou, Ricardo, se o Vila, você falou, se o Vila quiser alguma coisa, o Alisson tem que aparecer pra essa. É, aparentemente, né, a gente tem aí um pouco mais de quase dois minutos de jogo e o Vila já chegou, né, de uma maneira insinuante. Talvez estudando a mudança na equipe. Tem o Alípio na cobrança, o Jajá tá mais atrás, vem Alípio, pé na direita, bateu pro gol! O solo acompanha o Edson e reclama da sua barreira. É um detalhe do Geovânio. Olha só como o Alípio bateu direto. Vamos aguardar pra saber se o Fernando vai ter condição de retornar. E os jogadores da BC concentram aqui no próprio CT Alberê Ferreira Matos. Aqui eu tenho o GG na cobrança, a bola vem. A batida pro gol do Cleiton, a bola vai pra fora. A Premier Futebol Clube ou o melhor time é o seu? Itaú, baixe o app Itaú Light. Ele é levinho. E vem a equipe do Vila Nova, o Alisson ajeita pra chegada do Matheus Anderson pelo lado esquerdo. Tem a marcação do Jonathan Bocão, cruzamento na área, passou por todo mundo. Vai sobrar a batida, Maguinho pro gol! Vai pra fora e o juiz disse que foi, não teve desvio. Não, bandeira disse que não teve, mas o juiz apontou e é escanteio pro Vila. Olha só o Maguinho como bateu pro gol. Bandeira apontou, tirou de meta, mas o juiz deu escanteio. Pardal passa, furando o baixo no ponto à esquerda. A bola vai pra ele, olha o Pardal chegando. A chegada é boa, Pardal foi pra dentro, bateu, voltou. Aí ela volta ainda pro Adriano Pardal, o Nando já tá na área também. Dalberto mais atrás. Aí o Pardal, jogador muito veloz. Adriano Pardal foi pra cima, tocou o Nando, bateu! Ela ganha muita altura. Aí se lamenta o Nando, o autor do gol até o momento. Teve a chance de ampliar. Vamos ver mais uma vez no lance, Ricardo. A chegada do Pardal pelo lado esquerdo. Essa imagem não é muito conclusiva. Eu fiquei num primeiro momento, quando o lance aconteceu, fiquei com a impressão de que o Adriano tava adiantado. O assistente tava mal colocado, tava próximo ao intermediário. Não assinalou. E aí, na sequência, o Adriano fez uma grande jogada. E o Nando, dessa vez, não conseguiu mandar a bola pro gol. O Alisson é o homem das bolas paradas. Autorizado pelo árbitro, vem o Alisson. Alípio fez o desvio, o Zotti complementa, vai sobrar pro Vila. Alain Mineiro vai bater pro gol! Edson! El primeira, vai a fazer ozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Obrigado.